Como interpretar corretamente os números da sua empresa e levar seu negócio para novos patamares de lucro e rentabilidade. E você não tem que mudar quase nada daquilo que você já faz naturalmente para cuidar e para controlar o seu dinheiro. Tudo que você precisa é entender a lógica de determinados indicadores financeiros, de modo que você possa se concentrar naquilo que realmente faz o seu lucro crescer. O segredo está na aplicação de algumas técnicas de gestão financeira que vão fazer com que o seu processo de decisão se torne muito mais simples e intuitivo. Fazendo com que você tenha controle total das suas finanças de ponta a ponta. Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria, sou consultor empresarial há mais de 20 anos. E nesse tempo todo atendi mais de 400 empresas em mais de 10 mil horas de consultoria. Atendendo através de instituições como o Instituto Evaldo Lodi, SEBRAE, Federação das Indústrias e Ministério da Indústria e Desenvolvimento do Comércio. Assim como talvez possa estar acontecendo com você, muitos empresários têm dificuldade de identificar se o lucro que seus negócios oferecem são compatíveis com todo o esforço e com todo o capital que está investido ali. Se você se identifica com essa situação e quer realmente controlar suas finanças, identificando seu ponto de equilíbrio, seu melhor faturamento, tendo controle total das suas finanças de ponta a ponta e se o seu negócio é viável do ponto de vista econômico financeiro, você precisa adquirir o meu ebook Gestão Financeira de Ponta a Ponta. Nele você vai ter acesso a uma série de metodologias em gestão financeira que eu aprimorei nesses últimos 20 anos e que eu utilizei para ajudar empresas nos mais diversos setores da indústria, do comércio e do setor de serviço. Se você quer realmente desenvolver uma nova maneira de olhar as suas finanças, de avaliar o desempenho econômico financeiro do seu negócio, clica agora no botão de compra aqui embaixo e adquira o seu ebook Gestão Financeira de Ponta a Ponta. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.